Imagina aquela inspiração, inspiras alguma calma, alguma tranquilidade, alguma serenidade e com o ar te libertas, vais soltando, deixando ir, qualquer pensamento menos tranquilo, uma sensação desconfortável, alguma tensão que possa existir. É como se fosses libertando, com a tua expiração, durante os momentos, durante os instantes, apenas observe, sente a tua expiração, e à medida que o vais fazendo, vai deixando todo o teu corpo coloque, desde o topo da cabeça, até a planta dos pés, uma sensação agradável, uma sensação boa, que se mais fria. E agora, imagina ou pense num lugar, um lugar tranquilo, pode ser uma praia, um jardim, um local de contato com a natureza, uma casa. Na realidade, é como se estivesse lá agora, a pensar, a sentir esse lugar, e todas as sensações boas, de paz, calma e descontração, que esse lugar transmute. E lembra-te, não precisas ver nitidamente, nitidamente, imagina, esse lugar, é o lugar mais tranquilo para tu estás agora. E nesse lugar, está atento, a observar, a sentir, as sensações, as cores. E depois, nesse lugar, há uma cor que te ajuda a acalmar. Presta atenção, observa, escolhe essa cor, agora. É uma cor calmante, relaxante. E agora, tranquilamente, serenamente, podes colocar-a pela mão direita, sobre o peito. E ao fazer, vais sentir uma sensação louva, uma sensação de calma, de tranquilidade. E podes fazer este gesto, sempre que quiseres, sempre que precisares. Numa situação, de tensão, de desconforto, lembra-te, toco o caso ao longo do peito. Vai sentir todas essas sensações, paz, tranquilidade, e esse lugar tranquilo. Estar atento às sensações, sempre essa sensação, paz, tranquilidade, e óleo. Tranquilamente, serenamente, podes ir abrindo os teus olhos, uma agradável sensação de preguiça-te. Como não sentires, há um último tempo. E essa sensação, vai ser até presente, nos próximos dias, nas próximas horas. É uma coisa muito simples, podem fazer em casa. Temos aqui, assim, de uma forma muito sucinta, as várias etapas do exercício. Encontrar um lugar tranquilo. Colocar-se numa posição confortável. Não precisa ser pernas levadas. Pode ser, simplesmente, sentado numa cadeira. E começar por observar, sentir a respiração. Estar atento aos pensamentos, às sensações. E, em seguida, visualizar, pensar num lugar tranquilo, num lugar sereno. Uma coisa muito simples, podemos fazer em qualquer lugar. E, nesse lugar, podemos ativar esse estado. Através de uma técnica, muito conhecida no coaching, na PNL, que se chama ancor, ou ancoragem. É muito usada, pelos atletas, de alta competição. Que é associada a um gesto, um momento de calma. Tranquilidade. Pronto, e é isto. Obrigado. Pronto, e é isto.